E foi protocolada nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Vice-Procuradora-Geral, Lindora Araújo. A ação é movida pela coalizão em defesa do sistema eleitoral que acusa ambos de crime de prevaricação e pede que eles sejam impedidos de atuar junto ao Tribunal Superior Eleitoral nestas eleições por serem juridicamente suspeitos. Sobre isso, a gente conversa agora com o Nuredim Armad Alain, advogado e integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, Nuri. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Obrigado pelo convite e estou à disposição para conversar com vocês se necessário. Bom, Nuri, o que significa para a gente entender exatamente o crime de prevaricação pelo qual os procuradores estão sendo acusados? Então, Ana Flávia, a prevaricação é um crime que se enquadra dentro dos crimes contra a administração pública. Ele é tipificado no Código Penal brasileiro e a conceituação dele retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, o crime se configura a partir de um interesse pessoal. Ou seja, não há necessidade de não falar aqui de um crime que tenha uma indicação de algum ganho econômico, financeiro, de alguma vantagem. Ele se pauta, sim, numa perspectiva subjetiva de interesse pessoal daquele agente a quem essa conduta é imputada. E esse é o tipo penal que se compreende a partir de toda a prática realizada, tanto pelo procurador-geral quanto pela vice-procuradora-geral. Nuri, no caso deles, isso seria mais que uma omissão, né? É, assim, Flávia, a conduta, a postura, tanto de Augusto Aras quanto da Lindora, tem sido uma postura protecionista, de blindagem em relação ao presidente da república. A gente precisa lembrar que o cargo de procurador-geral da república, ele não é um advogado do presidente, ele não é um funcionário, um empregado do presidente da república. A alma, a autonomia, a independência, a autonomia dos poderes, ela se encontra estabelecida na Constituição Federal, no artigo 2º, e justamente para que esses poderes não se corrompam, eles não se, não haja uma interferência danosa. E o que acontece hoje é uma ação objetiva, sim, dos dois procuradores, né? Do procurador e da vice-procuradora, no sentido de blindar. A gente pode tratar disso, né? Numa linguagem, talvez, que a população seja mais comum à população, o famoso aparelhamento do Estado, ele se encontra em vários aspectos. Quando a única pessoa que pode dar cabo, dar andamento, e tem constitucionalmente a responsabilidade para isso, em relação a práticas e condutas do presidente da república, se presta a não fazê-lo, e realmente, por argumentos dos mais, alguns até bizarros, né? E sem fundamento, é necessário, sim, que haja uma investigação, uma apuração dessa conduta. E, Núria, o quanto é isso é grave, né? De ter esses magistrados nesses cargos, agindo com parcialidade em favor do presidente, que também é candidato, né? Veja, o estado de coisas que nós vivemos desde 2018, essa situação que a gente vive no âmbito, e veja, não é uma ação do Ministério Público Federal, são duas pessoas que têm tido uma postura incompatível ou desconectada com os princípios, valores do Ministério Público Federal. Então, isso é muito grave, é gravíssimo. Se a gente compreender, e nessa peça da coalizão em defesa do sistema eleitoral, se indicam uma série de procedimentos, de atos, de provocações feitas à PGR, gravíssimas. Então, eu quero destacar aqui, que é talvez a mais emblemática, a mais dolorosa para a nossa sociedade, nos últimos tempos, as ações relativas à Covid, a postura do governo federal, do presidente em relação à Covid, estudos científicos já dão conta de que talvez de 300 a 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. E quando há uma proteção ou uma omissão propositada, uma omissão programada de quem deveria e poderia ter contribuído a cessar, a obstar as ações do presidente da República, também isso pode discutir, que tipo de responsabilidade que se teve. Ou seja, é muito grave o que acontece hoje no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, para a gente encerrar aqui bem rapidamente, quais medidas o Supremo pode tomar após a notícia crime protocolada nesta terça? O que se espera e o pedido é feito nesse sentido é que haja sim o reconhecimento da suspeição por todo esse histórico. Ou seja, durante a campanha, e também rapidamente, a gente não tem juízes, desembargadores eleitorais, são integrantes do sistema que são nomeados a esses postos. No Ministério Público é a mesma coisa. Então, se houver necessidade de uma ação imediata e a dinâmica das eleições ela é muito ágil, muitas vezes são necessárias situações de solução em horas, em minutos. Se houver uma omissão, uma blindagem, se pode, inclusive, interferir diretamente, sim, no resultado da eleição, com respeito à tranquilidade de como a eleição precisa transcorrer, especialmente num momento de fomentação do ódio, de provocação do ódio, também pelo Presidente da República. Perfeito. Nuri, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Agradeço. Uma boa noite para o trabalho a todos e todas. Obrigado. Boa noite para você também.